Você já ouviu falar em stand-up comedy? Sabe a abertura do Seinfeld quando ele faz aquele pequeno monólogo no microfone? Não, não sabe ainda? Pois está na hora de conhecer. Gênero cada vez mais em voga, a comédia stand-up privilegia o humorista de cara limpa. E quando digo humorista de cara limpa, não significa humorista sóbrio. Significa apenas humorista, mais microfone, mais pedestal, mais nada. Sem fantasias, maquiagens e personagens. Agora que você já sabe o que é stand-up comedy, está na hora de assistir, não acha? Clube da Comédia Stand-Up, com Oscar Filho. Agora as pessoas que acham que meu celular é comunitário, né? Elas vão lá na agendinha delas, procuram a letra O, procuram ali o meu nome, buscar meu nome. O meu número de telefone. Ligam para o meu número de telefone e me perguntam, alô, quem está falando? Sou eu. Marcela Leal. Esses tempos eu fui assistir um desfile e fiquei pensando na profissão de modelo, né? Porque assim, se você for parar para pensar, não dá muito para entender o que eles fazem. Imagine um advogado, um engenheiro e um modelo se apresentando. Oi, eu sou advogado e trabalho com direito processual e tributário, jurisprudência e todas as leis do Código Penal. Aí o engenheiro. Oi, eu sou engenheiro e entendo de geotecnia hidráulica através de cálculos eu crio uma estrutura complexa. Aí o modelo. Oi, eu sou modelo, eu visto uma roupa, eu vou até além e volto. Diogo, Portugal. Peguei um avião. Um avião, já é interessante, né? Aquele piloto falando que você nunca entende nada. Ele fala uma coisa muito boa. Eu acho que eu vou dar salto aí. Ele fala um monte de coisa, depois a gente fala tudo o que ele está fazendo, ele faz um monte de coisa e depois ele repete tudo em inglês. Como eu gostaria de me apresentar isso? Isso é um monte de coisa. Mas é interessante que é sempre um cariocaço falando inglês. Aquele inglês é... Não esquece de colocar seu... 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 E a apresentação de Marcelo Mansfield. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês sabem que, para quem me conhece... Meu nome... Para quem não me conhece, né? Meu nome é Marcelo Mansfield, eu tenho 41 anos. Para quem me conhece, eu chamo o Marcelo Jackson Bacchetti, eu tenho 49 anos. Não perca!